Tudo pronto, foi dada a partida para o quinto bairro do programa. Grande prêmio, professor Nova Monteiro, versão 2018, prova de grupo 3, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Gávea. Muita chuva no Ipódromo da Gávea, encharcada, dúvida, tomou a ponta, cabeça, pescoço, meio corpo, tirou um cormenteiro lá para fora, o cavalo do Ilustre Senador, correndo em segundo, com o Luron por dentro da cabeça em terceiro, quarto, só um cormenteiro, vai correndo em quarto, a cabeça de Ptunin por dentro em quinto, a dois, é de roubar o correndo em sexto, três, quatro, cinco, o México Survive em sétimo, um cormenteiro, o leste roubo em oitavo, nona colocação para o Dr. Felipe, penúltimo, quarto, América Snipe, último, Leão de Prada, primeira para a segunda metade da reta da Lagoa, segue a Vandiano, dúvida, mantém dois corpos de vantagem, para o Ilustre Senador, lá para fora, correndo na segunda colocação, Luron, a cabeça, pescoço, meio corpo aqui por dentro, um na manta, correndo em terceiro, quarto, lá para fora, nove, na manta, vai correndo na quarta colocação, que é o cavalo de Ipdwin, correndo em quinta, derruba o quarto e sexto, o México Survive em sétimo, o Dr. Felipe, correndo em oitavo, depois vai leste roubo, penúltimo, a dois e três, quarto, América Snipe, um corpenteiro em último, e o Leão de Prata, vão pela grande curva, ensinando o caminho, dúvida, o ponteiro, mantém dois, três e quatro, o corpo levantado para o Ilustre Senador, na segunda colocação, eles já vão da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta, dúvida, mantém dois corpos de Ilustre Senador, correndo em segundo, dois passos, o cara da branca, Luron, terceiro, guardo, o sábado, fora, correndo na cabeça, em quarto, aqui pela linha dois de Ipdwin, correndo na quinta colocação, nas sequências de Rupa, o Dr. Felipe, mais por dentro, o México Survive, o leste de Rupi, América Snipe, por fora, em último, o Leão de Prata, contorna a curva de chegada, e entra no pedaço, o final do quinto pário, do programa grande, o professor Nova Monteiro, versão dois, três e oito, prova de curva, três pela linha dois, vai tomando a ponta, o Cavalo Ilustre Senador, sacando cabeça e pescoço, meio curva, vantagem, Luron, tomou a segunda colocação, por dentro, dúvida, correndo na terceira colocação, e na ponta, o Cavalo Ilustre Senador, com Wagner, pode pelo centro da picha, vai levando cabeça, pescoço, meio curva, vantagem, e vai tirar um correnteiro, o Ilustre Senador, correndo na segunda colocação, Deep Dream, correndo em terceira, aparecendo o Leão de Prata, voando em quarto, pelo centro, o Les Rupi, e na ponta, o Luron, de Galopi, vai deslizando, arda, pesado, o Porto da Gávea, já não perderá, o Leão de Prata, vem voando aqui para fora, tomou a segunda, cruzando a faixa, não comemorou o Bonito Jorge, no dorso do Vitorioso, o Luron, o Leão de Prata, voando em segundo, e o Senador, o Les Rupi, e os demais, vamos na guarda, a vitória firme e fácil do Porto Luron, no grande prêmio, o professor Nova Monteiro, versão dois, milhão dezoito, uma prova de grupo 3, no Hipódromo da Gávea. Le Rond, número 1, na manda, com Wagner Borges. Vitória de um macho alazão, três anos, do Paraná, filha de Skritket, na Elabird, por APND. Vamos lá, o Slow Motion, passando, e Le Rond, na verdade, que ele foi bem leve, muito corredor, venceu com enorme facilidade, mas foi de 50 quilos, Lão de Prata, aqui para fora, passando em segundo, o Ilustre Senador, lá por dentro, na terceira colocação. Passando o Lens de Rupi, número 10, na quarta colocação, Deep Drain, número 3, lá por dentro. Em quinto, uma briga entre American Sniper e o Dr. Felipe, lá por dentro. American Sniper, por fora, Dr. Felipe, lá por dentro. Vai passar as de Rubal, do BL. Dúvida que pontiu entre a entrada da reta, número 2, da manda, lá por dentro. Vai passando uma briga entre Guaruzá, por fora, e Merge Survival, por dentro. É uma característica dos filhos de Skritket, que corria muito na areia enchargada e pesada. O Skritket foi um excelente corredor, e os filhos deles vêm mostrando também que são bons corredores nessa cara pesada.